A 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, foi realizada neste domingo e movimentou o centro de São Paulo. O ministro dos Direitos Humanos participou do ato e reforçou o empenho do governo na garantia dos direitos. Liberdade, diversidade e amor. Para defender essas e outras causas, uma verdadeira multidão tomou conta da Avenida Paulista em São Paulo. Muitos artistas foram levar apoio e animar o evento. Esse casal fez questão de comparecer e festejar os filhos. Desde o primeiro momento a gente imaginou ser pais. Era o nosso sonho. Depois de 12 anos, de 10 anos na verdade, a gente conseguiu fazer a misturinha genética dos dois pais. Aos 70 anos, essa travesti se enfeitou toda para curtir a festa maior da comunidade LGBT+. O evento encerrou uma semana de muitas atividades do público LGBTQIA+, aqui em São Paulo. E eu falo, família, saia o trabalho da cidade, o orgulho que tem dos seus filhos. Nós resistimos, precisamos de respeito e as nossas famílias, que estamos aqui no trio do Mães pela Diversidade, nos amam, nos apoiam e é um importante na vida de um LGBT. Mauro Souza, filho de Maurício de Souza e influenciador de destaque nas redes sociais, marcou presença ao lado do marido. Eu curti a festa e curti aqui esse momento muito feliz de toda a comunidade. O ministro dos Direitos Humanos foi prestigiar e apoiar a comunidade. É dever do Estado brasileiro garantir a essas pessoas que elas possam ter plenamente a sua vida e ter todos os seus direitos garantidos. Legenda Adriana Zanotto